A CIDADE NO BRASIL 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 porque o invejoso não é aquele que quer o que o outro tem, o invejoso é maledicente de não querer que o outro tenha, ele não admite que o outro tenha, então, passa às vezes, se avançar muito a inveja, pode virar um estado patológico, a gente acha que é um desvio de caráter, mas não é uma doença, pode ser transformada em uma doença, muito perigosa, muito perigosa, e a gente sabe que todo sentimento que a gente é casado no tempo gera distúrbios hormonais, geralmente o invejoso, cedo ou tarde, ele cai na culpa, no remorso, começa a gerar transtornos de obsessão, começa a gerar distúrbios de depressão, porque ele vai se autoavaliando e vê que ele está sofrendo, e às vezes vai no psicólogo fazer uma terapia, com um problema qualquer, chega lá, o terapeuta acaba dizendo, olha, tem um grande problema, inveja, e a maldade que está por detrás de toda essa inveja, o invejoso, às vezes é agressivo, ele deprecia a vida dos outros, ele sai por aí falando mal das vidas das pessoas, então vamos lá, vamos seguir, vida desinteressante, a dos outros passa a ser muito interessante, então você tem uma vida muito vazia, então você começa a se interessar para a vida do outro, e como a sua vida não é de conteúdo, não tem um conjunto de apreciações, ou você está querendo tirar uma pessoa do caminho, então você começa a se focar no outro, foca a atenção no outro, achando que o outro merece que você faça comentários sobre ele, e geralmente comentários desaiosos, depreciativos, e alguns deles levam a casos muito fatais na vida das pessoas, né? Seguindo, é um dos problemas interpessoais e relacionais mais antigos que se tem conhecimento, sendo uma postura antiética e irresponsável, não é ético falar mal da vida das pessoas, a gente vai ver que tem algumas circunstâncias que a gente pode até, para salvar uma situação, um grupo, ou alguém que está desfaltando o cofre da empresa, né? Está baixando o caixa da empresa, está cometendo, está criando grupos de adversários contra uma chefia, e a gente está sabendo, então a gente precisa tomar uma providência, que não é uma beneficência, é um direito que nos assiste, ao mesmo tempo que nós estamos resguardando outras pessoas, mas geralmente a beneficência, a foca, ela tem uma certa conotação pejorativa, sombria, negativa com relação às pessoas, né? Não é ético isso. Parece que ele encontrou um cenário perfeito na era atual, nos lentes digitais da internet, do anonimato do informe das fake news. Gente, o que está circulando de fake news em todos os lados também é brincadeira. E geralmente é assim, uma fake news para depreciar alguém, para poder dar sentido que o outro tem valor. Então, as redes sociais são nossas aliadas, são os nossos meios de comunicação, nós estamos conversando agora há pouco, a rede espiritual nos permite, nos permitiu na pandemia, a gente conversar no centro espírita através de palestras à distância. Quantas informações a gente recebeu, mas às vezes a maledicência vai acertar na presa humana, né? Onde a gente coloca nos nossos pés a maldade vai junto, né? Então a gente usa as redes de internet para fazer depreciações, que parece que não, mas algo altamente perigoso, gera divisões sociais às vezes, como nós estamos vendo aí. Prosseguindo. Por esse motivo, é uma atitude que pode promover consequências funestas ou mesmo desagradáveis em qualquer área da vida. Cinco grandes motivos para que a pessoa possa fofocar. Vamos ver se ele se encaixa no mundo, né? Para formar alianças. Quando uma pessoa fala mal de alguém para outra, cria uma espécie de conexão, chamar a atenção e ser aceito com sua interlocutora. Isso se deve ao fato de que a terceira pessoa objeto da provoca está excluída da relação entre as duas que conversam. É como se fosse firmado um pacto entre as partes que as tornam disponíveis. Ou seja, sempre nós vamos juntar uma, duas pessoas ou mais pessoas para poder falar mal de alguém. Então assim, para a gente criar alianças. Então, eu estou no ambiente, olha, tem uma coisa para contar para você, né? Então a pessoa fica atenta já para querer saber o que é. Olha, é sobre fulano. Então fica mais acusado ainda. E aí vem aquela conversa. Gera aliança entre as pessoas que fofocam no ambiente. Só que assim, cada um está com um motivo específico. Porque o objetivo de você ser valedicente com alguém, nasce dentro de você. Por inveja, por raiva, porque a pessoa é mais feliz em alguns aspectos, porque a pessoa pegou um cargo de ser uma empresa, ou porque a pessoa é mais sociável, é mais amada com outras pessoas, você não é tão amado assim. Então os motivos são vários. Ou porque você não gosta da cor da pessoa, da etnia, você não gosta do temperamento, você não gosta do jeito que ela tem de vida. Então você começa a gerar um escândalo, né? Você começa a se reúne com pessoas afins e gera esse impacto. É uma aliança entre as pessoas que estão fofocando. Seguindo. Elas passam a perceber-se como aliadas. Então elas se param aliadas, não é isso aí. Para se sentir superior, o hábito de fofocar pode estar associado à falta de autoconfiança. Olha o que ele vai dizer mais agora. Neste caso, menosprezar uma terceira pessoa funciona como um mecanismo de autodefesa. Então você está se sentindo por baixo, você passa a fofocar sobre alguém, para você dizer que você é superior. É interessante isso, né? A gente derruba o outro para se sentir alguém. A gente fala o outro para a gente poder se sentir uma pessoa melhor. Para sentir que nós temos uma certa autoestima. Na verdade, você está vivendo no mundo da baixa estima. O que é um vício mental, é um vício social. Mas nasce nessas necessidades psicológicas que a gente não identifica às vezes, né? Então você precisa dessa autodefesa. Falar no orgulho produz a sensação de que se é melhor do que ele. Melhor do que ela. Pode ser também com inveja ou preconceito. Como eu mencionei a vocês. Você já deve ter notado que os maiores almas das confortas são exatamente pessoas, exemplos e sucessos de perseverança. A inveja é uma coisa terrível, né gente? Eu acho que eu contei para vocês a fábula da serpente e do vagalume. Vou contar de novo aqui. Está no vagalume voando à noite, tranquilo, acendendo a sua vizinha no meio da mar, no meio daquelas... Ele espanta o corpo lá e vai ficar feliz na vida. De repente, ele tem a impressão e a certeza quando olha para trás que tem alguém lhe perseguindo. Ele fica atormentado e acelera. Acelera o voo e quanto mais ele acelerava, mais a luz acendia. E ele vai voando mais rápido e a serpente cada vez se aproximando mais. Quando ele percebe, vagalume, que a serpente vai dar o bote, ele para, diz a fábula, né? Vira para trás e para um pouquinho. A serpente fala. Antes de você me envolver, posso te fazer duas perguntas? Eu faço parte da sua cadeia alimentar? Não. Eu te fiz algum mal? Não. Então, por que você quer me comer? Porque você brilha. O seu brilho lhe incomoda. Não suporta o seu brilho. Eu vou encaixar isso aqui por ideia de uma criança. Você não admite. Então, você não aguenta o sucesso e a felicidade da outra pessoa. Você acha que aquilo não é justo com você. Então, você decide perseguir, se torna agressivo, se torna dissimulado. Você começa a agir pelas costas, reúne pessoas para falar algo daquela pessoa. E nós achamos assim, né, gente? Ah, isso daí é da natureza humana, está tudo certo. Mas isso chama-se sombra. Nós aprendemos no Espiritismo que a mente e o coração tem que vibrar na faixa do bem e da luz. Pelo menos nós devemos nos esforçar nesse sentido. Porque aquilo que nós semeamos, aquilo que nós irradiamos, aquilo que nós projetamos, é a nossa própria herança. E pela lei da sintonia, todo o mal que eu desejo, ele cedo ou tarde, se revete para a minha própria pessoa. A sombra atrai a sombra. Atrai sombras de terceiros e desencarnados, às vezes encarnados, como você fica preso a um circuito fechado de vibrações sombrias. Para romper isso, você tem que optar pelo bem, por pensamentos elevados, sair fora daquela faixa. Senão você herda esse tipo de hábito e esse hábito se torna corriqueiro. E quando se torna corriqueiro, ele vai trazer os dividendos das sombras até sempre a enfermidade. Cristalização do pensamento e do sentimento e, ao mesmo tempo, a enfermidades orgânicas. O que gera o estado de um certo angústia, uma certa insatisfação íntima. E, a primeiro momento, parece que você está saciando, mas depois você vê que não. Então, gera isso. Você fica preso a um circuito. Então, nós temos que tomar cuidado e pensar que nós somos responsáveis por aquilo que nós produzimos. E vocês sabem que, quando a gente fixa a mente num sentimento só, além de nós virarmos escravos dele, ele não permite a gente identificar a nossa própria qualidade. As vantagens que nós temos pessoais, os nossos talentos, porque nós passamos um bom tempo na sombra, num pensamento sombrio, perseguindo, maltratando, maltizando, invejando, sendo, às vezes, preconceituoso, e nós perdemos as habilidades de construir na nossa própria vida. Então, o invejoso sofre por antecipação daquilo que ele não vai construir, porque a energia dele está focada só no outro. Só a energia infelicitada, o outro fica na inveja que ele tem. Portanto, a energia que era para ser produtiva, para ele crescer, não está com ele. Ele perde essa potencialidade. Então, o que ele faz? Ele apela para a ignorância, agressividade, parelinha ou fofoca para falar bom dos outros. Ele acha que está produzindo o mal só para ele, mas, na verdade, o mal que ele está produzindo é para ele próprio. É sombra que nós geramos. Então, não precisa ser espírita, não precisa ser de outra religião para ter ciência disso. A gente sabe, se você sentar em uma terapia para fazer uma terapia, ele vai dizer a você exatamente onde estão suas deficiências. E essa pode ser uma grande deficiência humana. Pode ser prazeroso, porque quando a gente fala mal de alguém, deprecia de alguém, além da gente se sentir melhor, a gente tem um certo prazer, sabe de ver, o que o outro seja depreciado na nossa pessoa. O outro tem qualidade, mas a gente não tem isso até que eu ter feito. Prosseguindo aqui, gente. Falar mal dos outros também pode ser resultado de algum preconceito. Se tem a respeito de uma dada classe social, de um gênero em específico, ou de uma orientação sexual diferente da sua. Os motivos são vários. O problema é que esse mal está dentro da gente. Nós temos que ficar observando direitinho, né? Para chamar a atenção, as notícias ruins se espalham com o mundo mais rapidamente do que as notícias boas. Quando você está assim, meio depreciado no setor do trabalho, por exemplo, na família, aí você vê, ah, eu tenho uma coisa aqui ótima para contar para vocês, dê fulano ou dê fulana. Então, você quer chamar a atenção, você chama, você quer chamar porque as pessoas veem, né, procurar saber. É difícil alguém que diz assim, ah, se é falar mal de alguém, eu posso vir, não. É difícil, né? A gente precisa estar muito vigilante nesse sentido. Sem ter o mesmo raciocínio, muito mais fácil chamar a atenção, replicando fatos negativos e espalhando mentiras que o maledicente, às vezes, até ultrapassa o razoável, né? Como se fossem verdades que elogiando alguém ou tecendo comentários positivos sobre os outros. A pessoa não consegue tecer comentários. Estou dizendo daquele que está habituado a viver dessa maneira, né? A coisa boa que a gente vai aprendendo na vida é que quando você dá alguma coisa para alguém, a vida vai devolver para você coisas boas. A gente tem que experimentar isso para poder sentir o valor disso, né? Com falta de consciência. Mesmo que sem intenção de machucar. O fato é que muitas pessoas que agora vão provocar não percebem que isso que estão fazendo, não percebem o que estão fazendo. Pensam de verdade que não se trata de conforme. Não imaginam estar fazendo mal a alguém. Às vezes, a pessoa não tem essa consciência. Não estão plenamente conscientes do potencial deletério de suas palavras. Gente, nós temos notícias aí na televisão, em tudo, nas mídias em geral. Lembram da moça na creche? A moça tinha uma creche. Alguém falou lá que ela maltratava a criança, que ela era pedóloga. Além da população invadir a creche dela e descobrir tudo, acabaram com tudo. Quase era a morte. Mas tarde, depois de tantas investigações, descobriram que a mulher não tinha feito mal nenhuma para a criança nenhuma. Que aquilo foi uma fofoca de alguém, uma maldade de alguém. Que não se sabe por quem fez aquela maldade. E atiçou os ânimos das pessoas que estão à flor na pele. A pessoa nunca mais na vida consegue ter paz. Gera, às vezes, sentimento, doenças como pânico. Fobia social. Além de acabar com a saúde da pessoa. Acabou com o negócio da pessoa, você pode acabar com a vida de uma pessoa. A pessoa pode ficar tão pessimista e tão negativa e tão desanimada com a vida que pode desistir da vida. Ou se soltar no piso qualquer. Então, a pessoa tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Bom, é simples. Quando alguém faz isso conosco, nos difama, nos calunia, faz uma fofoca ruim com a nossa pessoa, qual é o estado de alma que a gente fica? A insatisfação íntima, a angústia que nos causa, a melancolia e sofrimento que nos causa. Quando a gente, às vezes, como eu falei da inveja, né? Às vezes o invejoso, o invejado, ele está sofrendo represálias e maldade das outras pessoas, ele nem sabe o que a outra pessoa odeia ele tanto. Mas por que essa pessoa me odeia tanto, faz tanto mal para mim desse jeito? Na verdade, não faz mal por uma questão só de querer. Faz mal porque é invejoso. Está sendo vítima ou tem inveja, né? Quem é fofoqueiro, dá a entender que falar mal dos outros é um comportamento aceitável. O que pode ser incentivo para que outras pessoas façam o mesmo. Nesse caso, a fofoca pode retornar multiplicada. Cada uma das pessoas que nos ouvem falar mal de alguém se sente no direito de reproduzir tal comportamento. Então, começa de um jeito aqui, né? E aquilo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. É só a gente ver a brincadeira do telefone científico, dos passeios, né, gente? Sai uma coisa aqui, quando termina lá, é completamente diferente. Imagina a maldade. A maldade, ela ganha corpo. Ela ganha o corpo, né? Situações menos graves. Vamos pensar nas situações menos graves, das consequências possíveis da fofoca. A má fé na divulgação de informações falsas, que pode, por exemplo, comprometer o sucesso de um empreendimento. Mancha a imagem, como eu mencionei para vocês. Torna o ambiente hostil, fé no direito das pessoas. Interessante que a gente sabe tudo isso, né, gente? Mas aquilo vai no volume, assim, vai no balanço da vida, né? A gente não para para pensar no que a gente está produzindo de mal para os outros, se para nós mesmos, né? Mancha a imagem das pessoas. Casos mais graves. Fofocas podem constar numa reputação. Em situação fora do controle, mentiras podem até mesmo levar a vítima a atentar contra a própria vida. Que caso a gente sobra para a gente saber disso, né? É uma crítica ou construtiva? Pode ser, às vezes, por exemplo, comentar como superior no trabalho, se pode ter o de grado de um colega que pode prejudicar a organização. Isso deve ser feito de maneira técnica, sempre sem paixões e com pragmatismo, com interesses pessoais, né? Sem paixões. Às vezes é necessário que a gente diga, seja sim, sim, não, não. Olha, isso está acontecendo, isso não é bom para ser percebente das pessoas. Aí não é fofoca. Aí você está apresando a qualidade, a vida de outras pessoas, o bem-estar de outras pessoas. Mas tem que ser na medida certa, sem paixão. Porque, às vezes, a gente vai falar alguma coisa para alguém, uma verdade, a gente se inflama e a gente mostra um estado emocional que vai além, né? Já não é mais o interesse só de passar informação, mas é já destinar um certo veneno na nossa alma junto. Então tem que ter controle, você vai fazer isso, né? Platão dizia assim, gente, já. Pessoas normais falam sobre coisas. Pessoas inteligentes falam sobre ideias. Pessoas medíferas falam sobre pessoas. Antiquíssimo, hein? Quatrocentos anos antes de Cristo. Pessoas normais falam sobre coisas. Pessoas inteligentes falam sobre ideias. Então, nós estamos em plena discussão de ideias no nosso país. Discuta ideias, não pessoas. Mas as pessoas, 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 ideias. Se você defende uma ideia e outro defende uma ideia, o diálogo é perversivo. Se não há condições no diálogo, dessa forma, se apelar para a ignorância, já para a pessoa, o que é você? O que é você? Aí pronto, perdeu o sentido das coisas. Então, nós temos que pensar nisso. Sócrates dizia sobre os três espíritos, não é? Acho que vocês conhecem. Alguém vem te contar alguma coisa. Olha uma dica boa para você. Alguém vem contar alguma coisa para você. Você está mais vigilante, falando, vou me deixar mais nesse sentido. Se as fontes são confiáveis, seu fato é verídico. É verdade. Então, você tem a fonte que você está me passando é confiável. É verídico. Primeiro, feito. Segundo, bondade. Vai ajudar a pessoa, se pode ser aproveitada, se não vai manchar a vida de alguém ou de uma organização. Vale a pena fazer isso? Vale a pena contar? Vale a pena dizer? Vai trazer benefícios? Ou é só uma veiazinha que você tem para jogar um feneio em uma situação? E o terceiro cribo. Continuidade. Se vai fazer diferença na vida das pessoas, se vai salvar, se vai alertar. Vai fazer diferença. Então, se passou pelos três cribo, a pessoa te contou, se perguntou e a pessoa disse, olha, é verdade, eu não tenho muita certeza. É bondade, ah, você sabe, fofoca nunca é bom, né? A gente sempre quer falar alguma coisa de alguém. Vai ser útil para as pessoas? Ah, útil, sei, eu só sei que é uma fofoca. Então, faz uma gentileza para mim. Não quero saber. Sabe o que a gente consegue? Não entende-se. Porque nós estamos pensando muito além de uma fofoca. Nós estamos pensando em uma pessoa que não está presente. Nós estamos pensando na efervescência que essa ideia e esse comentário vai gerar. Se vai gerar sofrimento para as pessoas. Se vai criar um atrito. Se vai divulgar da creche e a pessoa vai sofrer, vai destruir a creche, destruir a vida de uma pessoa. Será que vai ser útil? Nós vamos ter que passar por esse gripe. Lembre-se, a vida é um erro. Se você não gosta daquilo que está recebendo, Tome cuidado com aquilo que está passando. Está fornecendo para o universo, né? Porque é a lei da vida. Você vê eventos, quatro tempestades. A roupa no farol, né? Lembra dessa passagem, gente? A mulher de manhã vai tomar café com o marido. Olha a manhã e fala, mas que vizinha, porra. Olha, olha a roupa dela no farol. Ela nem lava a roupa direito o lavo. Olha, tudo suja, tudo encardida a roupa. A mulher de manhã continua tomando café. No outro dia, vai tomar café de novo. Olha, olha, dá uma olhada. Ela não resolve isso. A roupa continua encardida no farol. Aí, a tarde dizia a mulher, se ela sentou, olha, foi lá, foi, deixa eu dar um jeitinho nessa janela. Foi na janela, empolapou, deixou bonita. Foi na planquinha, transparente, vidro e bonita. Aí, no outro dia, a mulher sentou para tomar café com o marido. Até que, enfim, ela tomou vergonha na cara. Até que, enfim, ela lavou uma roupa decente no farol. Aí, a manhã vira para ela, obviamente, disse, não é? Não, querida, eu queria limpar a janela. Olha como as coisas se distorcem, não é? Técnico do sanduíche. Colocar uma crítica e meia-meia nos elogios. Você, por exemplo, em casa, né? A pessoa gosta com mais sal, menos sal, a pessoa faz a comida, a gente, ah, que é isso? Comida com sal, com essa porcaria. Já tem casais assim, famílias assim, né? Os filhos, às vezes, estão no caso, mas, ah, que porcaria, mano? Então, uma técnica, por exemplo, a comida está salgada. Você vai ter que falar alguma coisa que está te fazendo mal, você tem pressão alta, você não gosta? Então, ao invés disso, você faz a técnica do sanduíche. Gosto muito da sua comida. Pode ser uma falsa, né? Mas é o caminho. Gosto muito da sua comida e sou grato por você fazê-la. Se você fizer isso de coração, dizer, olha, eu gosto da sua comida, caramba, a pessoa está fazendo a comida para você. E, olha, eu sou muito grato por você fazer isso. São dois sentimentos bons. Mas, por favor, coloque menos sal da próxima vez. Diz o que tinha para dizer? Sem ferir suscetibilidades. Sem ferir sentimentos. Sem magoar pessoas. Então, a gente tem que aprender a fazer esse tipo de coisa. Olha o irmão Teremos, padre. Enxergam defeitos, maledicências. Enxergam defeitos e pontos frágeis. Tem gente especialista nisso. Não é só em compra porque tem de ruído as pessoas. Perde o contato com o lado de onde, só tem o lado de onde. Comer com as úlceras, ao invés de curá-las. Ou se a pessoa tem o mal, ajuda a resolver. Ao invés de você usar aquilo como instrumento da depreciativa. Ao mesmo tempo, diz, perdem tempo denegrindo a imagem alheia. Criam bairros deprimentos, alimentando a suspeita. Tipo todos suspeitando aquela maledicência, aquela maledicência do magro. Queixam-se de tudo e de todas. O maledicente é isso. É um eterno e infeliz consigo próprio. Então, tudo que está à volta dele, todo mundo só tem defeito. Ninguém tem qualidades. Então, ele está sempre descendo além de todo mundo que está no caminho dele. Viva o vício, né, gente? Tem hora que na nossa vida, a gente entra nesse estado de alma. Ah, não sei, não sei, ainda mais, vizinho, país, economia, tal, né? Sabe aquela pessoa que cria esse vício? Então, você passa no ponto do ônibus, assim, a pessoa está lá parada para pegar o ônibus. Aí, você passa para o seu carro e fala, não, sabe aí, vou lá te levar, vou para o mesmo lugar. Aí, a pessoa fala, e aí, tudo bem, você pergunta, está tudo bem. Ah, tem jeito, tudo bom, demanda, só para o país, vai melhorar, fica com o grano, vai melhorar. Aí, no outro dia, você passa de novo, a pessoa fala, ah, vamos lá, é um lugar, tudo bem? Ah, está cada vez pior, e a pessoa só deve crescer e crescer. No terceiro dia, você já pega outro caminho, para você não pegar a pessoa de novo. Porque ninguém quer conviver com uma pessoa assim, para baixo, que fica o tempo todo, né? Se queixando de tudo e de todos. É um vício ruim. Espalha um desânimo e a desconfiança contra a prosperidade. Entende? Não pode ver nada progredir e melhorar na vida de alguém. Eu comentei com vocês, que o vizinho, você comprou um carro novo. Aí, eu fiz esse comentário, eu comprou um carro novo, você está feliz na vida, você reservou dinheiro no carro, um carro novo, ele está envolvido, ele encheu, um bom, conquistou-os. Está feliz que você conquistou. Aí, o vizinho, olha para o outro lado do muro e fala, oh, Flores, comprei esse, um de bacana. Após, também comprou um novo. Ah, é? Aí, você vai olhar o carro nele e fala, nossa, que carro bonito. Aí, você colocou uma pergunta, quanto você pagou? Ele fala que pagou o mesmo preço que você pagou o seu. Meu Deus, olha só o que eu perdi. Aí, ele vai embora, aí você fica em casa e o carro era novo, não era? Mas, acabou um carro novo, porque agora você está se mordendo de inveja. Você não está mais feliz com um carro novo, porque você está preocupado com o que o outro conquistou. Porque você não foi a pessoa que conquistou. Então, gera, né? Você não pode ver. É sempre um desânimo e é desconfiança. Qualquer prosperidade desagrada. Exalam ruínas e tóxicos de morte. Porque, dependendo a malícia, dependendo a maledicência, a fofoca, a intencionalidade do coração, você pode destruir vidas, você pode destruir o grupo. Você pode, se exala tóxicos de morte, pode destruir uma coletividade. Muitas guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, nasceu de fofoca, gente. Nasceu de fofoca. O fulano diz que vai invadir você aqui. O fulano diz que você não vai mais mandar petróleo para você, não. E as coisas vão ganhando volume, numa tal proporção, e a maldade humana vai ganhando terreno, o poder, o poder sob descontrole, ganha terreno e vai se apossando na vida das pessoas. Muito bem. Livro dos Espíritos. A culpa em se estudar os defeitos alheios, se é profundo de cultivar e divulgar, há muita culpa, porque isso é faltar com caridade. Se é a intenção de um proveito pessoal, evitando os segredos defeitos, pode ser útil. Porque a Doutrina nos recomenda, quando é possível que a gente tenha uma palavra, se é um defeito de alguém, não é? Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 10. Censura lançado sobre a conduta de outro, pode ter dois motivos. Um é para reprimir o mal, ou desacreditar na pessoa cujos atos se critica. Vou comentar, né, gente? Portanto, está lá em Pedro, livre-se de toda a maldade e de todo o dano, da encobresia, da inveja e toda a maledicência, e toda a espécie de maledicência. É o que nos recomenda, hein, Rogério? Então, queremos uma vida mais sadia, uma vida mais harmoniosa, vamos pensar assim, a nossa individualidade precisa ser preservada. Como é que a gente preserva a nossa individualidade? Respeitando o outro. Aquilo que eu não quero para mim, eu não devo fazer para as outras pessoas. Se esse é um ato que você já criou, querido, tem que ficar vigilante, porque às vezes acontece assim, em lanças de segundo, o dia já começa com a fofoca, quando a gente vai ver, fecha o dia da gente, cheia de sombra, de pensamentos sombrios, porque a maledicência gera medo na gente também, porque ela cresce. Vem o outro falar uma coisa maior do que a gente contou, e a gente se aposta naquele sentimento. Então, guarda para você o que te serve. Se você achar que aquilo não vai ser útil, não vai ser proveitoso, não vai trazer benefício para as pessoas, vamos pensar na caridade para o outro. Se fizer isso conosco, silencia. Aguarda o tempo de Deus, faz uma prece, ou abra um diabo para as pessoas, ou não é justo o que você está dizendo, mas não seja mensageiro de coisas ruins sobre a vida da alheia. Porque não é cristão, não é espírita. Nós somos frágeis, a gente é ser humano, a gente resbala às vezes sem perceber que é um ato arraigado, mas a gente precisa crescer. Se nós queremos que Jesus seja mais presente e mais vivo na nossa vida, afim de que a gente possa se sentir mais seguro, mais estável, e sentir um pouco mais de energia expositiva nos rodeando, não beba na ponte da maledicência. Se você vai divulgar alguma coisa na internet, que você talvez tenha algum sentimento ideológico que você acha que você tem que preservar, é um ponto de vista seu, porque nós somos seres sociados, nós estamos vivendo na sociedade. Faça com muito cuidado. Não faz luz aqui como instrumento para delegrir ou depreciar. Vá primeiro nas fontes, tenha certeza que aquilo é realmente real. Não jogue a vida da abertura. E no meio de convivência mais próspera, na família, no trabalho, no centro espírita, gente, tem fofoca de história em centro espírita. Qualquer comunidade religiosa, qualquer templo, a fofoca é instrumento da perversidade. E geralmente tem por trás a maldade, a inveja, sentimentos nocivos, destrutivos. E a gente está, às vezes, no ambiente, falando de Jesus, tentando praticar Jesus, na fluidoterapia, na palestra, ou qualquer função, e estamos aqui, né, jogando veneninha, ouvindo o maledicência de alguém. Então, uma coisa importantíssima no tempo de explicação, você tem que matar o mal pela raiz. Não permitir que ele avance, que ele ganhe o corpo, porque se ele ganhar corpo, ele se torna um grande vilão. E uma coisa é certa, a espiritualidade luta desesperadamente para que esses males não se instalem no nosso coração, na casa religiosa. Porque quando se instala, pela lei da sintonia, nós abrimos brechos para que outros espíritos que gostam desse tipo de coisa, que estão dispostos a destruir a obra do bem, alimentem este mal, e esse mal cresça a ponto de instituição se dividir. Às vezes até perder o fio da viagem, perde o rumo. Então, cuidado com esse sentimento. Vamos prezar muito pela nossa qualidade de vida. Vamos trabalhar os bons sentimentos. É possível. A gente precisa ficar vigilantes. A gente estabelecer uma proposta de mudança, transformação, para que descer todas as coisas vão acontecer. Devagarinho a gente vai vencer. E agora nós vamos trazer um grande bem para a nossa vida. Porque se nós não podemos fazer o bem para o outro, vamos evitar fazer o bem. Nós temos o dever do bem. Silencia a maldade, silencia a carônia. Às vezes até um fato real. Mas pensa, pensa no que vai gerar a destruição dentro daquela pessoa. Se tem mais gente envolvida daquele mal, então arrume uma maneira, sem pragmatismo, sem paixão, conversa, explica, esclarece, dá o seu melhor em prol da coletividade. Mas faça somente isso. Quando você tiver certeza de que aquilo vai gerar um bem coletivo. Que não é o mal que você está fazendo com o outro. Você está parando o outro antes que o outro destrua o coletivo. Às vezes na própria família, não é um irmão contra o outro irmão. Um parente que vem trazer cisânia na família e deixa aquela sombra, visitou a gente, deixa uma sombra. Gera dúvidas, gera reflexões, pensamentos sombrios. Será que a pessoa falou isso mesmo? Será que a pessoa teve coragem de dizer isso? E vai gerando aquelas divisões, aquelas guerras entre as pessoas. Mas tudo isso nasce no único som lugar. Dentro do nosso próprio coração. Essa mensagem de hoje agradeço muito capaz da gente. Mestre amado, mais uma vez buscamos o Senhor através da prece. E rogamos, Mestre, que possamos ter consciência da força da palavra para que elas sejam aquele estímulo importante através de todas as necessidades da nossa existência. Mestre Jesus, que o tempo de nossas vidas sejam sempre eternos no sentido do som, do sentimento e da oração. Mestre Jesus, se conosco, hoje, agora e sempre. Mestre Jesus, Mestre Jesus, que o tempo de nossas vidas e sempre. Mestre Jesus, O tempo de nossa vida